Neste caminho para o reino do céu Temei ao Senhor e serás sempre fiel Todos unidos ao Consolador Sem amargura, ódio ou rancor Tu que és obreiro da Santa Avó Rosa Trabalha com amor e com fé fervorosa Não tenha inveja do teu irmão Pois quem tem inveja não tem salvação A inveja é um mal Triste e cruel Que só traz amargura E o gosto de fé Limpe o teu coração Viva em paz e harmonia Uns unidos aos outros Com amor e muita alegria Todos unidos num só caminhar Todos de mãos dadas Para o céu chegar Todos unidos ao Consolador Sem amargura, ódio ou rancor Para o irmão Aldo Poder abençoar Tod arruinada Sem amargura, ódio ou Tod arruinada Tod arruinado Tod arruinada Tod arruinada Obrigado.